Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Nós hoje vamos aqui fazer um desafio. Eu vou tentar fazer unhas natalícias aqui inspiradas no Pinterest. Eu tenho aqui várias opções e vou confessar que este vídeo, para além de um desafio, vai ser um bocadinho um déjà vu porque eu já não faço desenhos nas unhas há uns 4 anos. Quando eu estava no meu 12º ano, eu lembro-me que eu adorava fazer desenhos nas unhas, só que entretanto com a faculdade deixei de ter tempo para ficar a fazer desenhos nas unhas porque demora imenso tempo e portanto eu acho que hoje, passado 4 anos, quase 5, eu vou finalmente voltar a fazer, ou pelo menos tentar fazer desenhos nas unhas. Vou confessar, eu fui um bocadinho ambiciosa e escolhi umas inspirações bem elaboradas. Tenho assim, eu vou deixar depois aqui uma fotografia para vocês verem melhor. Tenho aqui esta opção com glitter e com flocos de neve. Tenho aqui esta opção também com glitter e assim com uma bolinha, parece uma bola de árvore natal. Depois tenho esta que eu acho gira para fazer só assim numa unha, que é tipo estilo francesa. Tenho assim uns glitters, é branco com glitter, também achei fofo. Depois tenho esta que é uma das minhas favoritas, que cada unha tem um tema. Uma tem lacinho, outra tem assim, me parece, o facto do pai natal, bolinhas, riscas e flocos de neve. Tenho mais esta e o que eu vou aproveitar desta inspiração vai ser o boneco de neve, que eu vou tentar aqui fazer um boneco de neve. E portanto, estas foram as inspirações nas quais eu me vou basear. Ou seja, tirei daqui algumas fotografias que gostei e vou tentar tirar um bocadinho de cada. Ou seja, não vou fazer igual a nenhuma delas, mas vou tentar tirar um bocadinho de cada uma e ver o que é que dá no fundo. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Eu acho que este vídeo pode dar um fel ou pode dar assim um belo tutorial de unhas de natal. E portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vamos aqui começar e como podem ver, não reparem que eu tenho aqui algumas unhas que partiram e portanto elas não estão todas direitinhas. E este venis já está a precisar mesmo de ser mudado. Portanto, vou então agora com um bocadinho de acetona tirar o verniz que eu tenho agora nas unhas. Agora já estou assim sem verniz, portanto vou limpar as unhas e vou também limá-las aqui com a lima. Agora que já tenho as unhas limadas, vejam só, tem esta unha toda torta. Mas isto foi porque ela partiu. Vou então agora colocar um bocadinho de creme de mãos para, ponto número 1, tirar assim a poeira que fica nas unhas que não dá jeito depois para meter o verniz por cima da poeira e também para hidratar as mãos. Agora vou colocar algo que gosto de utilizar sempre que é uma base para as unhas fortalecedora. Esta aqui é All in One, tudo em um da Essie. Na verdade, esta é a que eu estou a utilizar neste momento mas não é propriamente a minha favorita de sempre. Eu já partilhei no Instastories qual é que é realmente a minha favorita mas esta aqui também é ótima. E se há coisa que eu não vivo sem é base de unhas porque ajuda a que as unhas não quebrem tanto e não fiquem tão amareladas. Sabem que as unhas ainda estão assim um bocadinho amareladas porque eu utilizo sempre verniz quase nunca as deixo respirar mas podiam estar bem mais do que a questão se eu não utilizasse a base. A partir daqui deverá ficar aquele desenho que parece um presente aqui esperemos que fique o boneco de neve aqui vou colocar alguns flocos de neve aqui vou colocar só brilhos e aqui vou tentar fazer assim uma bolinha a parecer que é uma bola de árvore natal. Portanto, nesta aqui eu vou começar por aplicar o glitter vou fazer uma unha só de glitter E agora nas restantes unhas onde nós vamos fazer desenhos eu vou colocar este verniz aqui que é assim um rosinha muito claro Agora malta, pausa para uma pequena dica Se vocês acharem que o verniz está muito grosso usem este dissolvente de verniz este aqui no caso é da clichê mas há outras marcas que também fazem estes dissolventes que normalmente até todos têm assim um cheirinho a banana não sei porquê mas têm e portanto isto ajuda a tornar o verniz mais líquido não tão pastoso Normalmente convém de vocês deixarem atuar durante algum tempo mas visto que estamos agora aqui com a mão na massa isto vai ter que resultar assim Agora que as unhas já estão pintadas vamos então ter que esperar um bocado alguns minutos Oh meu Deus, tenho aqui um pelo Sai! Portanto, como eu estava a dizer agora que já temos as unhas pintadas vamos ter que esperar que elas chequem para a seguir podermos desenhar por cima Agora que as unhas já secaram um bocadinho eu vou pegar nesta caneta que é para tirar as borras aqui laterais do verniz vou embebê-la um bocadinho em acetona e vou aqui tentar tirar o máximo possível da borra do verniz porque sim, eu borro imenso as unhas a pintar-me borro aqui de lado muito porque lá está um not an expert mas eu dou o meu melhor, Malta eu dou o meu melhor mas às vezes não corre bem e mesmo se borrar e se não tiverem esta caneta podem sempre fazer o mesmo com o cotonete e para além disso o verniz aqui na pele ele seca sempre portanto mesmo que vocês borrem depois vocês conseguem facilmente retirá-lo quando ele seca é só puxar que ele sai quando eu estou com preguiça é isso que eu faço e salto este passo mas não façam isso, Malta façam assim direitinho bem Malta, agora é hora de me lançar nos desenhos portanto vamos ver como é que isto corre vou começar por esta unha aqui do presente agora que já temos aqui a base para o desenho do presente feito eu vou criar aqui também a base para o boneco de neve nesta unha bem Malta, não sei se vocês estão a ver mas o boneco de neve está a ser um autêntico flop mas um flop mesmo agressivo portanto eu vou pegar na acetona e vou desfazer isto porque eu não me vou conformar com este boneco de neve não, eu vou conseguir fazer um boneco de neve calma que nós vamos lá então, agora que esta unha aqui está a secar não é? porque eu fiz claramente borrada vou então tentar fazer aqui aqueles desenhos de estrela vamos lá ver se isso corre bem ok, acho que não correu de todo assim tão mal pelo menos esta espécie de estrelas e agora temos de colocar um bocadinho de brilhos no centro das estrelas e aqui agora vou tentar fazer a bola da árvore natal e agora vamos então passar para a nossa segunda tentativa do boneco de neve por favor, que desta vez corra bem façam figas bem, acho que o meu boneco de neve não vai ficar muito melhor que isto portanto vou desistir não vai ficar muito melhor que isto 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 Então, este é o resultado final e confesso que tenho um bocado mix de feelings em relação a estas unhas. Há aqui algumas que eu gosto, eu gosto desta da bolinha de árvore natal, acho que ficou gira, esta simples do glitter também, esta das estelas também, esta do presente, nesta mão ficou gira, nesta mão ficou horrível. E o boneco de neve foi um bocado, um flop total, claramente não tenho jeito para bonecos de neve, mas eu acho que de uma forma geral, o balanço geral até correu bem, não está de todo igual às do Pinterest. As do Pinterest estão muito melhores e também, a minha prática, a fazer desenhos das unhas é muito pouca, então, tendo isso em consideração, até acho que nem me saí assim tão mal, não? Mas, portanto, foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a paz de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus